O tempo da mocidade Eu trabalhei de carreiro Com oito bois reforçados E também muito ligeiro O sertão da Bernardina Fui eu que cruzei primeiro Subindo serra e descendo Levando carga e trazendo De janeiro a janeiro A junta de cabeçalho Com letra de um parceiro Que dava muita firmeza Na descida do janeiro Eu fui o rapaz de gosto E falo sem exagero Quando por lá eu passava O mar da boca me olhava Sempre de olhos morteiros Mas o tempo foi passando O destino é traiçoeiro Fiquei velho de repente Sem padrão e sem dinheiro Quanto tempo carreguei Nunca te recandiei Meu grito de ouro a ouro Ficou pervagando à toa No chão do meu sul mineiro Não vi mais meu velho caro Estimado companheiro Por certo se apodreceu Lá no fundo do mangueiro A boiada foi propósito Nas mãos de algum açougueiro Pra dizer bem a verdade Só restou mesmo a saudade Matando este carreiro Televisma Música Em relação a todos